Um esclarecimento a respeito desta emenda Essa emenda não é a emenda contra a coligação porque o projeto para o fim das coligações estava na emenda constitucional onde o plenário rejeitou O PPS foi a favor do fim das coligações Lá estava no painel o nosso voto sim ao fim das coligações Aqui não é isso, aqui é a contradição de quem foi a favor das coligações e agora coloca uma proporcionalidade irreal diante de uma desonestidade intelectual Então vamos esclarecer o Brasil que o fim das coligações foi na emenda constitucional Aqui não é isso, o nosso voto é não